Querido irmão, querida irmã, existe sempre uma preocupação ao iniciar um novo dia. Muitos mandam mensagens, pedidos para que possamos iniciar bem o novo dia. Imaginemos nós que estamos iniciando um ano novo, o quanto que nós precisamos nos projetar, o que nós precisamos pedir, nós gostaríamos de desejar também as outras pessoas, as nossas comunidades. Iniciar um ano novo é sempre sinal de um compromisso, de uma responsabilidade diante da família, diante da sociedade, diante da comunidade, diante dos grupos humanos, da realidade. E é sempre bom projetarmos um ano novo, diferente daquele que já se foi. Nós temos em nossa companhia a figura de Nossa Senhora, tão querida, tão amada, tão buscada. E nesses dias últimos, Nossa Senhora tem ocupado um espaço muito especial. Inclusive, ela continua entre nós, no presépio, sendo uma figura muito buscada, muito admirada, junto do Seu Divino Filho, o Menino Jesus. Nós estamos celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Como é bom iniciarmos esse ano novo, civil, com esta liturgia voltada para a Mãe de Deus e nossa. É verdade que nós temos algumas dificuldades, alguns irmãos e irmãs nossos, em relação a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa. Especialmente, quando a invocamos como Mãe de Deus e nossa. Maria, Mãe de Deus e nossa, é uma importante a termos em nossa companhia. A figura da Mãe é indispensável, ela é necessária entre nós. Que ela nos abençoe, abençoe esse ano novo, que se inicia. E lembremos também do povo brasileiro, tem uma devoção tão grande, a nossa querida Padroeira Rainha do Brasil, com o título de Senhora Aparecida. Roguemos a nossa Mãe, que assim como ela acompanhou o Seu Filho, esteve sempre presente, que ela nos acompanha, especialmente nesse ano novo, especialmente diante dos momentos, das horas mais difíceis da nossa vida. Especialmente nesse ano novo, civil, que se inicia. Deixo aqui meu abraço perigoso a todos aqueles que nos acompanham e nos veem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.